Quem disse que pedir desconto é coisa do outro mundo? No período da Semana Santa, o consumidor não perde a grande chance de pesquisar os preços para que sobre um dinheirinho. Peixinchar, né? Peixinchar e a gente diminui mais no preço, né? Você peixinchando, às vezes conta a diferença de um real, dois reais, 50 centavos. Já ajuda, pelo menos 50 centavos, ajuda num molho de cebola, né? 2015 vem sendo marcado por vários aumentos. Combustível, água, luz e vários outros itens. E no período da Semana Santa, o consumidor sente no bolso na hora da compra. Seu João Batista, feirante há mais de 30 anos, destaca os itens básicos normalmente comprados neste período que sofreram aumentos. Pouco, sabe? Feijão, ovos, né? E outros derivados, mas eu acho que ainda vai ter mais um aumentozinho a partir da outra semana. O preço do pescado divide opiniões. Na feira e na peixaria, o peixe serra custa em média 12,14 reais o quilo. A pescada, entre 24 e 26 reais. Já o camarão, entre 17 e 26 reais. Mas os mais procurados neste período é o bacalhau e o salmão, que está em torno de 30 e 35 reais. Teve uma procura maior, né? Mas no começo da quaresma, a gente ainda não tinha notado uma procura bem intensa, mas agora melhorou um pouco. O peixe, ele teve um aumento bem, mas não pelo período, mas sim pela questão do aumento de tudo em si. O preço do camarão tem mantido estável, né? Na semana santa, a venda, por enquanto, agora está devagar ainda, né? Quando chegar na outra semana, provavelmente, o pessoal vem comprar e aumenta mais o movimento. O perigo da semana santa aumenta mais as vendas, melhora mais as vendas. É que a gente venda muito, tem muita mercadoria que a gente venda muito, viu? Mas para quem prefere outras alternativas, a sardinha, ovos, frutas e verduras são a opção a mais.